Quais são os principais protocolos, os mais básicos, como é que a gente pode ir deixando mais agressivo, pra quem que é aplicado, e os mais longos, o que que é longo pra você e pra quem que é recomendável? Então, ótimo, então vamos lá, de uma maneira simples. Eu gosto de dividir, assim, o primeiro jejum, que é o que todo mundo faz, você já faz, você acha que você não faz, você já faz, é o jejum de 12 horas, o jejum noturno. Eu falo 12, mas a maioria do mundo não faz mais o de 12 como básico e deveria ser. Então, essa é a primeira meta que uma pessoa que tá interessada no assunto poderia focar. Então, é jantar, para de comer. Exato, então aí, gente, isso, apesar de ser simples, não é simples, você vai descobrir que não é. Por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu nem janto. Ah, nossa, que bom, você não janta? Ah, não, eu só como uma torradinha com sei lá o que, e depois eu obelisco um chocolatinho. Então, gente, é importante explicar. O óbvio precisa ser dito. Então, vamos lá. Depois que você terminou a última caloria que você colocou na boca, que de preferência é o seu jantar e você não beliscou porcarias, você vai começar a contar o início do seu jejum noturno. Então, um hábito que você pode desenvolver é, terminei de comer, olha no relógio. Você já tá começando a fazer jejum, essa maneira mágica de olhar para o relógio. E aí, o que a gente tem na literatura, né? Quanto mais cedo você jantar, melhor a qualidade do seu sono e profundidade, porque isso impacta no seu sistema digestivo. A gente usa o jejum como uma ferramenta, não só para emagrecimento, né? Ele é uma estratégia multimodal. E uma das estratégias é descanso intestinal. Então, aí, para você que tem refluxo, gastrite, que é uma... Provavelmente choveu perguntas em relação a isso. Se você tem gastrite, queixas digestivas, fazer esse jejum de 12 horas noturno. De preferência, começando 3 horas antes do horário que você deita. Então, vamos colocar em exemplos práticos. Se você dorme às 10 da noite, a sua última refeição vai ser às 7 horas da noite. Isso vai começar a facilitar o seu funcionamento digestivo e vai começar a ajustar o seu relógio biológico. Esse é o primeiro jejum, o mais básico, que é o jejum noturno de 12 horas. E, de preferência, em relação ao seu dia, o mais cedo possível, terminando, é sempre melhor. Isso é uma boa informação para quem busca emagrecimento também. Por quê? A gente tem um monte de estudos que comparam o horário que a gente se alimenta. Então, comer cedo ou comer tarde, a mesma caloria, o mesmo prato. Faz diferença? Faz. As pessoas que terminam a mesma quantidade de caloria da mesma composição corporal, terminam cedo, antes das 6 da tarde, emagrecem mais do que as pessoas que comem 8 da noite, que finalizam janelas 8. E isso pareia muito bem com os achados de estudo que a gente tem de trabalhadores noturnos. Quem trabalha à noite, nos turnos, costuma comer à noite. Eu, como médica que dava plantão, sei bem, né? A copa de madrugada, não tem brócolis. Pois é, só coisa... Não tem salmão. É só porcaria. Só porcaria. E os trabalhadores noturnos têm uma... A gente chama até de graveyard shift, que é o turno do cemitério. É bem pesado esse termo e eu fico meio triste de falar sobre ele, porque eu já fiz parte desse grupo. Mas a gente pode sair desse turno do cemitério se a gente parar de se alimentar à noite. Porque esses grupos têm tanto risco a mais de câncer, diabetes tipo 2 e doenças neurodegenerativas, que em alguns estudos eles são retirados do estudo. Porque eles já são uma população de risco maior pelo hábito de trabalhar à noite. E quem trabalha à noite desregula o sono, desregula a alimentação e aí é uma cascata. Então, por mais simples e frustrante para quem está escutando e querendo alguma coisa mágica, esse jejum de 12 horas noturno, que é o básico, bem feito, não está sendo feito pela maioria da população mundial. Então, essa é uma porta de entrada que é segura. Você não precisa de um médico para começar a fazer o jejum que a sua bisavó fazia. Naturalmente, né? Então, isso é um protocolo maravilhoso que regula uma série de alterações crônicas que aparentemente não tem nada a ver com o jejum. E pode beneficiar de verdade até, assim, distúrbios de humor. Porque quando a gente regula o nosso ritmo circadiano, a gente coloca em ordem uma série de liberações hormonais que parecem não ser relacionadas. Então, esse é o primeiro protocolo. E aí lembra as pessoas o que é o ciclo circadiano? O ritmo circadiano é o nosso corpo, ele é guiado por horários. Ele é organizado. Não é só a gente que tem o Google Agenda. Pelo amor de Deus, doutora. Não é só a gente que precisa organizar o nosso dia para render. O nosso corpo não realiza as funções que precisa de uma maneira desordenada. E a gente usa o horário do dia para regular as nossas liberações hormonais, o que cada coisa vai fazer. E o que isso tem a ver com emagrecimento, por exemplo? Quando a gente dorme, o ideal é que a gente não esteja digerindo. Porque esse é o momento que o nosso fígado e o nosso pâncreas vão entrar no modo regeneração. Se você comeu meia-noite e foi dormir, essa comida que está lá no seu estômago, ela vai precisar ser digerida. Então, você vai passar a noite toda digerindo alimentos. E aí, aquelas funções básicas que um sono profundo pode trazer para a gente de autolimpeza, que a gente fala bastante de autofagia, é o nosso sistema de autolimpeza. Essas funções, elas não são atrasadas para um pouco mais tarde. Isso só acontece se você fizer esse descanso intestinal. E a gente percebe que essas funções para fígado e para pâncreas são fundamentais quando a gente pensa que o nosso ritmo circadiano depende de ciclo de dia e noite. Isso é para o nosso relógio central que regula tudo, que avisa, ó, gente, é dia, então atividades do dia façam agora. Agora é noite. A gente desregulou totalmente, por quê? A gente não tem mais ciclo de dia e noite, né? Pois é. De dia a gente fica no escuro e de noite a gente liga as luzes que são muito altas e atrapalham nossa regulação de melatonina e tal. E aí quando a gente bagunça isso, a gente pensa, poxa, será que a luz vai atrapalhar demais? Um dado importante para quem quer emagrecer, os órgãos periféricos, fígado e pâncreas, eles dependem muito mais dos horários que a gente se alimenta do que da luz, do ciclo de noite. Então comer à noite desregula demais os genes de bom funcionamento e manutenção de fígado e pâncreas que são essenciais para a resistência insulínica, para a gente conseguir liberar os hormônios de queima de gordura. Então regular esse ciclo de noite, por mais frustrante que pareça, falar, poxa, ela recomendou um jejum de 12 horas, faz maravilhas.